Eu sou a Irani Pamplona Peters, a minha função é presidente da Pamplona Alimentos. Iniciei minha faculdade de administração na Unidave em Rio do Sul em 1978. Então a administração aqui na nossa região foi uma oportunidade não só para mim, mas para muitos jovens de Rio do Sul e do Alto Vale, realmente fez a diferença. Para mim assim foi muito bom, porque além de a gente estar trabalhando na empresa, veio adquirir conhecimentos que somou e melhorou muito a vida pessoal e também profissional. O Alto Vale com a vinda da faculdade foi realmente um diferencial que marcou. Porque os jovens não tinham oportunidade para nem todos irem estudar fora. E assim eles poderiam ajudar as famílias e trabalhar na sua função durante o dia e fazer a faculdade à noite. Era perto, eles podiam morar em casa ainda. Então isso sim foi muito importante, foi um desenvolvimento para a nossa região, foi marcante. Para mim é uma satisfação muito grande estar hoje falando da universidade, que está completando 50 anos do curso de administração, que foi o primeiro, uma vez que ela fez a diferença realmente para a nossa região. Trouxe muito progresso e oportunidade para os jovens estudarem. E gostaria sim de aproveitar para deixar os meus parabéns a toda a equipe, a direção, colaboradores, funcionários da Unidave e também aos alunos que podem acreditar na nossa universidade que ela sempre foi uma faculdade de qualidade e foi sempre destacada ao longo desses anos. A todos, meus parabéns pelos 50 anos da administração e pelo tempo ininterrupto da nossa universidade em Rio do Sul.